Está nas mãos do Tribunal de Contas do Estado a decisão pela continuidade ou não do processo licitatório que vai escolher uma nova empresa de transporte coletivo para Arasatuba. Hoje à tarde a Prefeitura respondeu aos questionamentos feitos pelo Tribunal. É que a tua empresa que opera na cidade há 40 anos questionou alguns quesitos técnicos da licitação. E um morador de Arasatuba entrou com recurso apontando sinais de favorecimento para a atual empresa. Por falar nisso, o secretário de Assuntos Jurídicos, Fábio Leite, disse hoje no SBT Interior da Hora do Almoço que somente a tua enviou uma proposta para operar na cidade. O Tribunal de Contas do Estado informou que não tem prazo para julgar a defesa da Prefeitura. Por conta disso, o Poder Público assinou o quinto contrato emergencial com a atual concessionária. O novo acordo pode durar até seis meses.